Música É, vamos on fire, galera, se vocês puderem acelerar, vai ser melhor, porque já são 10, estamos meia hora atrasados no nosso cronograma E ainda faltam praticamente 11 músicas, então, vamos lá, Lufaia Juliano no vocal, Evandro no back, Francisco na guitarra, Alida no baixo e o Cezão na batera, a hora que vocês quiserem É sobre isso, amor Música 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 Próxima música, Morgan Fiden, quem sobe é a Giovanna, o Juliano vai para o back vocal, o Pedro vai para a guitarra, a Gina vai no baixo, eu não vou fazer a piadinha e o César na bateria. É, pelo amor de Deus. Respeito a nossa baixista, eu vou ficar quietinho. Ô, Vittão, bora agenizar uma noite de Fresh Metal? Fugia, hein? Ô, Rôca, do jeito que eu estou, é só para a guitarra, a sepultura, a metálica, aí vai, Monique. Fica aqui, Vittão. Eu queria pedir para o casal que está se abraçando aí na bateria, para agilizar a questão aí, que estão as meia hora atrasados, e aí as demonstrações de afeto ficam para depois, obrigado. Fica aqui, Vittão. Faz de conta que está no karaokê. Vamos fazer de conta que estamos no karaokê. Cara, vamos fazer a voz do Vittagino. Noite do Vittagino, o Pedro está pequeno, que é a boa? Vamos fazer de conta que está no karaokê. Turned out your day was lit to stop my day I lost myself far from the song I closed my eye and I slipped away There's more than a feeling When I'm here that I'm supposed to be used to play And I'll be dreaming And I'll be dreaming, walk away And I'll be dreaming, walking away I Can't see what was happening O que é isso? 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 O Juliano no vocal O Pedro continua na guitarra O Francisco vai na base O Rafael vai pro baixo Tocar um em si e o Floquinho vai pra batera O que é isso? 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 O que é isso?